A glória seja andada, só a Ti, e lavar meu coração de qualquer motivação Que não seja o meu rumo, pois tudo tem Cristo, vem em Ti, Senhor A Ti a honra, a Ti a glória, em minha vida E para sempre, és exaltado, e o Teu domínio É eterno, em todas as gerações É eterno, em todas as gerações Sobre tudo, Senhor Amém 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 Senhor, só que eu quero a gente, Jesus, o Pai é o Teu, o João, A Tia honra A Tia glória E minha vida E para sempre Teus meus saudados Teu comigo É o meu Deus E o meu Deus E o meu Deus Teu amor E o meu Deus Obrigado.